Ah, eu tive que sair correndo na casa tomando tiro de helicóptero. Aí eu crashei. Aí acabou, tava tão legal, aí eu crashei. Ah, primeiro de tudo planos, hein, senhores. Tem uma missão colada com a gente aqui, ó. Entregar carregamento é fácil e dá bastante dinheiro, mano. Eu fiz ela hoje e saí com 10k. Aí a gente faz ela e cola na lojinha. Vamos pra chave, é. Tô sem arma, hein. Se alguém vê inimigo aí, socorre. Dá soco. Mete a soca. Ó, aí tem que pegar um caminhão e fazer uma entrega. Mas é legal porque é um caminhão blindado, panza. Aí é legal de fazer. A inteligência mostrou a localização de uma carga de alto valor em movimento da AO. Tem um que é de barco também, velho. Helicóptero, mano. É, então, veio helicóptero. Só que agora vai ser legal porque vai ter um de nós na LMG, né, mano? Eu fiz sozinho essa porra, com um aperto. Não, mas o do barco, quando ele copa... Mano, eu pulando o barco, o barco é lá em caço, ele não é blindado, velho. Ó, tem caixa de arma aqui, hein. Não tem caixa de arma, não. Tem curativo ali no primeiro armário da esquerda. Ok. Ó, peguei um coletinho. Ah, curativo no armário da esquerda também? Peguei dois curativos. Peguei um coletinho aqui. Boa. Não tenho arma ainda, mas vambora. Bora? Vai você em cima, então, Olímpis. Aí, se você começar a tomar tiro, você troca comigo, porque aqui dá pra eu pôr o plato aqui dentro. E... O que eu posso, né? Ah, eu posso sair pra dar tiro também. Outra de P90, né? Não vai ajudar muito, não. Você tem que pegar essa raio? É isso mesmo, mãe, né? É, se você pegar essa rua inteira ali, a gente cai lá, não. Aí, placa. Helicóptero nas costas, hein. Eu já tô tirando mesmo, já. Nossa. Aquele spot, será? Tá dando... Ah, tá, tá. Uma sentada. Tá. Eu acho que é uma hora que eu tô pegando. Caralho, tamo com meia vida, boa. Agora, se... É, é foca... Eu gastei todas as minhas munição. Eu tô com a caixa. Deixa eu ter deixado. Só eu aqui na... Ó, o bagulho, a gente... É só passar que ele entrega. Ele pega a caixa e vai dropar e o dinheiro já entra. Tem uma lojinha aqui, ó. Então, eu vou... Mano, muito rápido. Eu vou passar nele, vou virar lá e vou pra lojinha. Morou. E todo mundo ganha? Ah, você não sabe também, né? Eu acho que todo mundo ganha. Eu fiz sozinho, mandei o 10k, velho. Eu acho que deve dividir, então, velho. Dá 3k por cada um. Cara na frente. Player na frente, player na frente, player na frente, player na frente, na direita, player na direita, direita, no posto. Ah, pedrei azul. Derrubado. Vamos finalizar. Aí. Mais player, mais player na esquerda. Tá na casa, velho. Muito bacana. Não, não, não desceu. Meu Deus. Vamos, não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tem um cara aqui, tem um cara na casa aqui, ó. Mais um, mais um. Mais um. Eles pegou. Eu não vou deixar. Eu não vou pegar a arma de um deles, que eu não tenho arma ainda, não. Boa, time, caralho. Eu tô bem. Da hora, da hora, da hora. Eu preciso de placa e... Eu joguei a caixa de munição ali no meio, viu? Mano, consigo lutear os caras. Não, não, não. Ó. Esse LMG do carro aqui ajudou, viu? Forte, né? Corpo último. Ele tá aqui no posto, mano. Ele deve ter se arrastado pra dentro, será? Isso aí. Ó, tá aqui. O som tá aqui, ó. Relaxa, não vamos perder muito tempo, não, pra gente... Só sei que tem um sniper no meio do caminho ali. Ih, caralho, carro. Roubou nosso carro! Roubou nosso carro! Roubou nosso carro! Puta que pariu, mano. Tá nem fudendo. Pega o carro dele, pega o carro dele! Ai, ele me atropelou! O que é isso que é isso? Ela mata, velho. Traz o palco. O inimigo derrubado. Amigo dele tá aqui! O Florão chegou! Tá... Derrubado. Finalizei. Tem mais um, então. A gente tem que pegar a missão, caralho. Não se preocupa. Eu te levanto. Ainda peguei o cartão de acesso ao forte dele. E atropelou a gente. Será que foi mais rápido com dois? Não, não tem como fazer dois. E a gente tem que terminar a missão, velho. Vamos embora, vamos embora, porra. É verdade, cara. Ele tem um coletão, tá? Tem, então pega aí. Então lutei, lutei dos caras. Tem um coletão de três plaquetas aqui. Onde? Aqui e eu deixei o meu no outro corpo lá. O de dois plaquetas. Maralho, eu quase rodei, mano. Tem dois aqui. Ainda bem que eu subi no negócio aqui, mas você tem ele no P1. Eu também, mano. Caralho, eu pendurei no carro dele. Eu tentei subir, mano. Eu tentei subir de trás e deu ré. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos entregar essa porra. Vai, vai, vai. O carro tá podendo. Passar no posto, arruma. Caralho, bicho. A gente não rodou por muito pouco, velho. Carro na esquerda, carro na esquerda. Play na esquerda. Fudeu. Não vai ter como. É bote, é bote, é bote. A missão já era. A missão já era, viu? Player, é player. Não, era bote? Era bote? Era bote. Cara, a missão já era. Acho que é porque o cara roubou o carro e ele desativou a nossa missão, mano. Ah... 21 mil, vai pro mercado, foda-se. Tu, você vai precisar de passar umas plaquetas aí, viu? É, eu preciso... Vou já jogar pra lá. Ó, não troca de lugar com o Lips, você consegue pôr plaquetas dentro do carro. É, eu vou trocar, vou trocar, vou trocar, hein. Tá pronto aí pra trocar? 3, 2, 1 e troquei. Bora, 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 bora. O que que você... Ah, eu vou comprar uma arma aqui e vou deixar o dinheiro, foda-se. Eu nem quero arma, velho. Eu vou só deixar o dinheiro, pega o que vocês querem. Ah! Eu peguei o cartão do Forte lá também, tá? Vou pegar a mochila, a mochila. Você pegou o cartão já? Uhum. Eu tenho que pegar a mochila média, então. Eu tô de máscara, é. Vamos fazer o Forte lá. Não tem grana. Pega aí, ó. Aí, ó. Lips. Cadê? Não sou assim, ó. Ó, vou jogar uma placa... Ó, caixa de milição aqui. Comprou outra, deixa eu comprar outra caixa de milição. Caixa de placa não vende nessa bosta nenhuma? Não, acho que de placa não. Vant, sei lá. Vant vende, 12 mil. Helicóptero perto, hein? Helicóptero chegando. Helicóptero chegando aqui. Ó, o Forte tá perto aqui, hein? Tá dropando aqui atrás da gente. Ih, tá dropando... É, 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 NPC aqui, merda, hein? É, 5K com o Lips, 5K com o Lips. Comprou caixa de munição? Ô, Lips, você tem o cartão? Não, eu tenho uma caixa de munição comigo aí, né? Então vamo, vamo pro Forte, vamo pro Forte, guys. Ai, ai. Ai, na minha frente eu tô falando de arma. Sai daqui, ó. Tudo aqui. Ai, eu tô sem placa. Caralho, eu matei tudo. Eu quero, eu quero, eu quero. Mais um helicóptero chegando. A gente tem que ir pro Forte rápido. Eu tô só com 3 esse, a gente tem que comprar demais também. Ah, só carrega 3, né? Não, carrega na mochila. Ó, tão o dinheiro aqui se quiser, então. Não, não, o dinheiro tá na frente da loja aqui. O que eu trocou, tá? Ultra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Tem mais um cartão do negócio aqui. Alguém pega aqui. Cartão do Forte. Olha o que vocês... Um minivante pra nós. Ah, mas é um minivante. Um monte de ali. É, bot ali. Vambora, vamo pro Forte, vamo pro Forte, guys. Vamo, vamo, vamo. Já tá aumentando o inimigo aqui, cara. Vamo, vamo, vamo. Peguei o M4 do cara ali que tava até boazinha, boazinha, viu? É M4 padrão, cara. Muitos caras estavam entrando agora. Não, mas ela tá... É, M4 padrão. Minha, silenciador, esse parado. Ah, não, não. Tá morrendo. Lips, a porta tá aqui, ó. Calma aqui, que tem um cara aqui em cima. Por quê? Vai acertar aqui, tá? Ai, ai. Eles me acertaram. Não vem te viando. Vogo amigo, idiota. Deu na escada. Matei. Deu a grama de ataque. Informações sobre a White Lotus. Peguei, mano. Escuto, escudo. Matei um de escudo. Parece que ele balança quando a gente... Ó, tem mais informação sobre a White Lotus aqui, Lips. Pra você já garantir. Não, mas queira de uma, cara. Não, mas garante. Dá grana só. Deixa eu ver a extração, se tá muito longe. Caraca, explodindo aqui em volta. A extração tá muito longe, velho. Dá pra gente pegar o carro e arrumar no posto, cara. Se vocês quiserem. É, tem um jipinho aqui do lado também, né? Que a gente pode pegar ele mesmo e ir embora com ele. Tem muita coisa explodindo aqui fora. É, então. Não dá pra perder muito tempo aqui, não. A gente tem que lutear rapidão e sair fora. Mano, acho que já foi, já, mano. Então, vambora. Tem um jip... Opa, na porta! Opa, tudo bom? Bom dia, doutor. Nossa, o senhor... Não, não. É, curativo no espelho do banheiro, mano. Eu tive o vant aqui, dá pra ver os caras onde estão. Beleza, tem um cara perto do carro ali atrás. Quando vocês estiverem prontos, a gente consegue ir, hein? É, bot. Tô moindo já. Então, vamo. Bora. Mamonô, que deitei ele. É só essa vaca? Tô moindo já. Tô moindo já. Tô moindo já. É, não. Se eu for passar, a gente troca. Aí eu aviso, a gente troca. Não, não. É. 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 A gente pega a missão de extração de refém, ela serve como uma extração extra. Tem um helicóptero chegando, parece que agora não é o espaço que não tá. Vê se você acha alguma perto aí, tá nóis. Tô levando o cheiro! Eu nem sei como é que é o símbolo dela. Nossa, é o helicóptero caberou. Aqui, ó. Aí, ó. Na frente, na frente. Na frente aqui. Tá. Esquerda. Esquecido. Pegando a missão. Desgatar refém. Ó, tem uma chave aqui, ó. Não tenho espaço. Mas e qual é que é? Tem que... Eu tô rujando lá no refém. Qual é que é? Tem que achar o refém, é isso? A gente pega o refém, aí a gente chama a missão pra ele ir embora e a gente consegue ir junto. Aqui mesmo? Tá chegando no local do refém. Não, aparece no lugar no mapa. Nossa, perto aqui. Tá lotado, hein, mano. Esse pá. Não tá, não. Ah, no próximo prédio. Olha como eu sou burro. Não. Esse é o patão e... Um e... Um e volinha. Olha, caixa de placa. Caixa de utilidade. Bastante inimigo, guys. Caixa de munição ainda, mano. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá safe, tá safe. É só pra deixar o refém. Tem placa. Inunciou também nas costas. Nossa, que susto. Não deu dano. 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 Invadir perto do refém. Filha da puta, o cara em cima do refém, velho. Ah, tem um bicho aqui embaixo. Tem mais outro. Tem mais outro com placa aqui. Nossa, tô desarmando explosivo. Preciso de cover. É, é, é. Obrigado, soldado. Muito obrigado. Ultra 1 encarregado aqui. Refém assegurado. Fudeu. Tem que carregar o cara, velho. Tem, tem. Matou o cara ali de dentro? Mas dá pra levar o cara no carro ou não? Leva o refém para as viadas designada. Tá. Queria trazer do carro ainda. Tup. O carro tá ali embaixo, tá? Tô na ruxada aqui. Tô contigo, tô contigo. Need cover, need cover. Tô vendo o helicóptero. Ah, o helicóptero lá na frente. Carro aqui na esquerda, esquerda. Pega o carro, me busca. Ah, tá. Tô te dando cover, né, mano? Vai ali que eu tô junto do cover com ele. Desespero, desespero. Tô em choque, velho. Isso é louco. Tô com o cara aqui nas costas. Pesado pra caralho. E eu não sei dropar o cara. Isso que tá me dando mais desespero. Ah, tem inimigo na frente, Lips. Na direita também. God. Peguei os dois. Já tá do lado, já. Dá pra formar e... Tem o cara aqui. Tem espaço pra dois. Ele falou pra vocês dois. Eu tô indo. Caguei. Lips! Perafaxo! Ihihihi, eu tô do certo. Não escolhe não, pô. Não escolhe não, pô. Eu tô do certo. Não, pô. Grandão o helicóptero. Oh, da hora, mano. Foi legal isso aqui. Caraca. A gente trombou dois squads, velho. É, mano. A gente trombou dois squads. A gente fez forte. Caraca. Esquads eu nem encontro, né, mano? Manar o card. Ah, ó. Reduziu meu tempo de seguro. Desbloqueou a arma. Pô, dane. Da hora, da hora. Eu estou aí com um monte de... Um monte de coisa missão também. Pô, foi legal, mano. Matamos... Caralho, foi legal. Me diverti, mano. Me diverti. Tudo falando. É divertido o modo. É que a gente tá esperando Tarkov e não é o Tarkov, mano. É só isso. Ah, eu espero mais coisa também. Eu quero mais complexidade. Eu quero mais motivos pra jogar e tal. Sim. Mas, no geral, foi bem legal, hein, mano. Foi uma partidinha de Warzone diferenciada. Agora vamos ver se o jogo não vai praticar. Você vai ficar correndo procurando player o tempo todo. Bom, o NoFax vai ficar com o Derek. Eu vou dar um pause, Elipse. Só pra... Só pra... Só pra transferir a live pro canal da Asus lá. E eu já volto pra... Pra gente jogar. Ih, o meu jogo, inclusive, travou aqui. Vamos lá. Como é que se é? Mas é nisso. Eu sei que se o Drizzy quiser jogar Warzone também é o top. Se não, a gente continua no DMZ que foi legal. Já vem aí, rapidão. Chat, peraí. Aqui, achei vocês! Chat, seus lindos, seus maravilhosos. A live vai continuar. Não aqui no meu canal. Lá no canal da Asus Brasil. Aliás, todo vídeo, toda gameplay que vocês viram nessa live aqui foi feita direto no meu Zephyrus M16, no ROG Zephyrus, né? Da Asus, que é um notebook gamer bolado. É, é um notebook, cara. Eu tô jogando no notebook. É sério. Eu tô aqui só tentando entrar, mas se não der, até bom. Já não deu. Já vou sair para de trabalho. Só pra vocês verem aqui, ó. É... Tela na frente aí, ó. Estou aqui jogando no meu ROG Zephyrus, né? Esse aqui é o Armory Crate. Eu tô jogando no modo turbo, né? Pra manter a temperatura do notebook melhor aí. Mano, esse notebook é insano. Ele tá aqui na minha frente. Eu coloco ele na frente do monitor aqui. Pra aproveitar da tela dele, que é uma tela de 165 Hz. Um baita notebook gamer. E eu vou lá pro... Você parece que ainda tá falando com o maxilar meio travadinho. Mas eu tô mesmo. Porque eu não sinto, né? Eu não tenho sensação aqui. Eu não tenho sensibilidade. É difícil. Tá meio travadinho mesmo. É... Insano, né, mano? Enfim, ó. Aqui tá as configurações dele, né? Um i7-12700H e uma RTX 3060, né, mano? É uma baita máquina, obviamente, que rodaria de boa a COD. E qualquer outro jogo da atualidade. Numa tela linda e, né...